O secretário Calnei faz uma avaliação do setor da educação em São João no ano de 2022. Secretário, principais trabalhos executados no setor? Então, nesse ano de 2022, nós tivemos bastante trabalho nas nossas unidades escolares, de forma geral. Nós tivemos um investimento, praticamente o 100% do investimento em educação, ele acabou sendo de custeio das atividades, então nós tivemos a questão do pagamento dos servidores, manutenção dos prédios, e também a gente teve a questão de formações, que a gente tem dado uma importância muito grande para a gente qualificar cada vez mais os nossos servidores para atender sempre melhor os nossos alunos. Então, isso acaba gerando um custo, toda a questão de manutenção das atividades. Então, a gente consegue fechar de forma tranquila o ano, sem grandes investimentos em estrutura em 2022, mas a gente conseguiu resolver alguns problemas já de longa data, que é a questão de utensílios, de cozinha, que a gente fez uma licitação bastante grande, bastante ampla e detalhada, que a gente conseguiu fazer essas aquisições. A gente conseguiu fazer alguma aquisição de equipamentos, principalmente a questão de som, que a gente usa bastante nas nossas unidades escolares, nas apresentações, com uma qualidade muito boa, som, microfone, então essa estrutura de sonorização. E também a gente consegue trazer, então, para as nossas crianças essa qualidade dentro das estruturas. Então, com as pequenas manutenções que a gente acaba tendo que fazer durante o ano. Falando também de 2023, algum investimento maior previsto na educação? Isso. Então, para o ano 2023, a gente projeta hoje recursos para fazer investimentos maiores. Então, nós já conseguimos fazer, da escola de Beatoró, que a gente fez um projeto já de engenharia. Então, já está tudo pronto esse projeto, para a gente poder, então, agora analisar a questão de custos, para a gente poder encaminhar a licitação. Da mesma forma, a gente pretende, em 2023, fazer um levantamento, assim, mais detalhado, de estrutura em todas as nossas unidades escolares. Então, tem unidades onde a gente vai fazer investimentos maiores em pintura, em estrutura, questão mais simples, né? E também a gente tem investimentos previstos na creche, na escola Jesus Menino, né? Com a questão de estrutura. Então, a princípio, em 2023, a gente vai ter, então, esse aporte financeiro, para a gente conseguir fazer, então, iniciar essas obras, licitar essas obras, um pouco maiores, né? Então, mais significativas na questão de estrutura. Secretário, também falando do Departamento de Cultura e Esporte, que faz parte da Secretaria, investimentos em 2022, projeções para 2023. Então, nós tivemos, nesses dois setores, bastante trabalho em 2022, bastante produção. A gente conseguiu trazer um atendimento de qualidade nos dois setores, né? Tanto nas escolinhas, quanto nas atividades, com os parceiros, né? Então, tanto no setor de esportes, a gente tem as parcerias das associações, né? Que ajudam a fazer, a dar esse impulso, essa oportunidade para as nossas crianças, principalmente no esporte, e da mesma forma, no setor de cultura, junto com as associações, com a Cássio, com os grupos, né? De culturais, né? Do município. Então, a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa. Tivemos ótimos resultados, né? A gente acompanhou mais para o final do ano, então, a parte boa, então, das escolinhas, das atividades esportivas e culturais, né? Culminando nas apresentações, que são sempre um espetáculo à parte, né? Então, a gente tem tido uma evolução muito grande, uma aceitação, uma colaboração muito grande, né? Da comunidade, dos pais, das crianças, adolescentes e jovens que participam desses programas, né? Então, isso é o mais importante que nós temos de investimento dentro do município, dentro dessas duas áreas. E também a gente teve alguns investimentos em estrutura, né? Então, a gente conseguiu fazer a aquisição de um veículo para cultura, que ajuda muito, né? Tanto nós aqui, quanto a administração, quanto o pessoal que faz a cultura, né? Os eventos, a gente consegue dar um suporte muito maior. E também com a estrutura de som próprio que nós temos, que a gente percebe que com apresentações de qualidade, a gente precisa ter equipamentos de qualidade. Então, a gente fez a aquisição, durante o ano 2022, de um kit completo de sonorização para cultura. E também, agora, no final do ano, a gente fez a aquisição de um kit para educação. Então, tendo a possibilidade de a gente poder interligar os dois kits de aparelhagem, então, para a gente conseguir fazer eventos sempre de mais qualidade, né? Então, são investimentos que a gente precisa fazer para a gente ter essa manutenção, então, dessas atividades tão importantes aqui no município de São João do Oeste, uma característica importante nossa. A gente precisa trazer, então, esse fomento para quem está praticando as atividades, né? Quem está ajudando na organização. Então, vamos lá.